Bom dia, tarde e noite, espero que o som não esteja muito ruim porque esse microfone aqui eu não sei porque tem vezes que ele parece que o som fica estranho. Espero dessa vez esteja ok, não esteja muito nasalado, muito estranho o som. Se estiver, vai estranho mesmo, faz ok né. Realmente tem um pouco aqui o microfone celular, ver se ele pega um pouco mais e tal, mas não muito gosto também que não fica muito equado né, mas deu uma raivinha básica aqui nesse microfone, não sei porque, a configuração é a mesma, mas ele grava diferente. De todo modo, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida e vou assim mesmo sem saber se está bom ou ruim, porque também é aleatório né, você pode estar gravando, daí tá bom, daí na gravação seguinte tá ruim, então não dá para saber quando vai ficar ruim o som, mas fica ruim, paciência, não fica ruim ao extremo, vai ficar ruimzinho né, não dá para ouvir mais ou menos pelo menos. Então esse aqui é um FD tá, vídeo de ficção debate, dia-anime de domingo. Infelizmente as férias foram um desastre, fim de férias foi um cão, eu estou surtado, OVA de novo. E agora não sei quando é que eu vou fazer um filme decente e longo, porque eu só estou fazendo OVA de novo tá, peguei mais um filme mais curto possível. Estou assim com cabeça nas nuvens, assim, estresse do inferno, começo de ano, treta e irritação, insanidade, desespero, ansiedade, tudo. Os dois últimos dias foram um caos assim, hoje também não foi nada bom. Minha cabeça está explodida, mas até coisa besta assim, me deixou meio surtado, não estava conseguindo nem pensar direito. Mas tem que fazer esse vídeo aqui, eu vou fazer. É tipo isso, vai na força da raiva mesmo. Então vídeo da vez, um OVAzinho aqui, que vocês podem ver o nome dele, que é Parou no Mirajima, Mirai-Dima, ou Parouros Futuro Island. Nada mais é do que um filme OVA do Mirai... Alguma coisa do Mirai, né? Filme de especial, junto com Harmony, Kuro no Sucronos, eu já fiz desse, já fiz também esse aqui do Oki Is, Nensei Toshisana, já fiz também. O Harmony, acho que eu não fiz ainda, mas esse aqui é um dos quatro, esse que é o terceiro que estou fazendo, que é o tal do Parou no Mirai-Dima, tá? Lançado junto com esses eventos especiais de trainee, concurseiro, cara que está se formando na faculdade de artes visuais, de animação, e faz uns OVAs de TCC da vida, tá ligado? Razoavelmente funcional, e também de concurso, né? Porque dá para jogar nos concursos da vida. Então é um anime curto, um OVA de 26 minutos só, lançado aqui como original pelo estudo Shinhei, não sei que estude esse, vão dar clicadinha nele para ver. fazer, é fazer, bom, fez uns animes, ok, vai, é um estúdio famoso, vai. É um estúdio padrão, tá? Ele trabalha com produções bastante midiáticas e funcionais, e é tradicional, tá? É um estúdio tradicional. E o diretor desse anime é a produtora, foi a Mai Kokada, o diretor foi o Kazuki Mai, vamos ver quem é esse Kazuki que ele é. Trabalhou em Death Note, trabalhou em Monster, trabalhou em... não, estou falando em bosta, falei bosta, galera. O anime de Parouro é de 2014, ele estava trabalhando na indústria há bom tempo já, ele fez seu OVA aqui para o concurso mesmo, tá? Não é de A, TCC da vida, falei merda. Mas é tipo um compilado de OVA's, e entre eles tem o Parouro, esse diretor especificamente, que é o Kazuki Imai. Sobre o Parouro, ele tem três protagonistas principais, que é a Arikoto, o Zuzu e o próprio Parouro, né, que dá o nome pro anime. A Arikoto é uma menina aventureira, bastante curiosa, o Zuzu é um cientista, inventor, meio que grande engenheiro, talvez, né, pra um aprendiz, um cara que faz gambiarra. E o Parouro, ele é o protagonista meio covarde, meio tímido, meio gente boa, bacaninha, neutro, tá? Tipicamente neutro. São três protagonistas que têm um charater design peculiar, que é uma espécie de macaco símio, barra, sei lá, algum tipo de felino ou canídeo. Então ele é meio que uma mistura de primata com felino, tá? Eles moram numa ilha afastada no Pacífico, e eles têm uma escolinha ali e tal, eles vão lá na escolinha e tal. O Parouro mata um pouco de aula, o Zuzu é um nerd do inferno e a... A protagonista que eu esqueci o nome é a... E a Arikoto, ela quer descobrir coisas novas, tá? Pra se aventurar. Aí, no belo dia, eles descobrem um tesouro na praia, né, porque a praia tem lixo, né, que vem com a maré, né, com o oceano. Desse tesouro tem uma foto, e a foto tem a foto de fogos de artifício. E outras coisas também que tem ali, tipo, um monte de lixo, tem, sei lá, geladeira, garrafas, entulho, né, entulho em geral. E essa foto chama a atenção da protagonista, eu esqueci o nome de novo, da Arikoto, e ela quer porque quer se aventurar e descobrir onde é essa foto. Daí na foto tem três estrelas. E o cientista, que é o nome do cara, é o Zuzu, ele saca que se ele chegar num certo tipo de observação do cosmos, né, das estrelas, ele chega onde foi tirada a foto. E eles fazem a aventura pra buscar a origem da foto. E a aventura é bem isso, eles vão em alto mar e se aventurar. Suicídio, tá ligado? Aí, por tabela, o Parouro vai junto, porque o Parouro não queria ir, mas os amigos dele tão indo, né, o Zuzu e a Arikoto tão indo, eles acabam indo junto. E é a aventura deles saindo da ilha, com um barco improvisado numa banheira, com um motor bem interessante que o Zuzu faz. Eu não entendi bem como funciona aquele motor, mas é bem interessante. E uns apetrechos ali e comida e tal, daí vão embora. Alto mar, aventura. Aí vão, alto mar, tal e tal e tal e descobrem um passarinho. Que é um papagaiozinho fofinho, que é essa aqui. Eu não sei o nome, acho que o nome dela é Anne, alguma coisa assim. Não lembro o nome dela, mas deve ser Anne. Ou papagaio amarelo, tá? Ou passarinho amarelo. O passarinho amarelo tá preso num rochedo, sendo assediado por baratas. Baratas do mar. Aí eles soltam ela e ela meio que, ah, beleza, me soltaram, vou fazer um favor pra vocês. Ela ao favor delas é levá-los para a ilha da foto. E ela leva mesmo. Só que aí tem um grande inimigo, que é um gavião, né? Que tá ameaçando a vida dela. Que prendeu ela na rocha. Um gavião violento. Eles fogem desse gavião com uma engenhoca ali do Zuzu. Uma engenhoca bem interessante. Aliás, é bem legal. A fuga é bem destruidora, assim. É bem animado, até acho bacaninha. A coloração do anime é bacana. Até que, em certo ponto, o world building dele é funcional. É grande coisa. Os personagens são bem clichês. Então, ok. A ricota é mais interessante que o Zuzu em geral. Ela é imaginativa e tal. Mas ela também não tem muito desenvolvimento. Porque é só meia hora. Desenvolver meia hora não dá, né? Então é só aventura. E a passarinha é bem carismática. A passarinha amarela, né? Daí você vai confiando nela e tal. Ela leva elas pra cidade. Eles começam a explorar a cidade. Cada um vai ali num apetrecho novo. A cidade tá num dia de festividade. Tipo Halloween. Então eles parecem que são customizados. Parece que são crianças em fantasia. Mas não. Eles são simios barra... É... É estranho. Porque você pode ver que o parouro tem orelha de simio mesmo. E a ricota não. Ela tem orelha de gatinho. Dá uma pergunte. E o... O cientista do Zuzu eu não sei nem se ele tem orelha. Ele tem um capacete de... Orelha de ursinho. Orelha dele de ursinho. Ele tem um capacete de abóbora. Não me pergunte. É... Charter design. Aí de boas. Chegaram na... Na ilha. Vão se divertir. Aí meio que... Eu não vou dar spoiler porque é muito sacanagem. É mais só dizer que eles são... Caçados. Sequestrados. Abduzidos. Por um vilão. Esse vilão quer usar eles como... É... Entidades excêntricas pro... Pro espetáculo dele. Tá. E daí tem o esquema deles serem salvos. Entre aspas. Por dinâmicas ali de aventura. É... Que o Paroro salva eles entre aspas. Depois o Paroro leva um suporte ali. Mas... De todo modo. Moral da história. Tem o desfecho onde eles são salvos. Só isso. Tá. E... É bacana. Assim. É um anime bem pontual. Bem pra criança. Tá. Não tem nada sensacional. Não tem nada de adolescente. Adulto ali. É bem pra criança mesmo. É colorido. É fofinho. É interessante. É bobinho. E é isso. É bem clichê. Tá. E aí você vê a jornada do vilão. A jornada do herói. Dos heróis. No caso do Paroro. E da galera dele ali. A ilha mágica. O desfecho deles encontrarem os fogos de artifício. Finalmente. Fogos de artifício. Eba. Fogos de artifício. Fogos gatinhos de artifício. E depois que eles encontram os fogos de artifício. Eles... Ficam muito felizes. Né. Porque descobrem a magia do negócio. É bonito. É bacana. E o Zuzo já entende meio que a lógica do negócio. Talvez ele consiga reproduzir futuramente. Como é que é. Os fogos de artifício. E a Paroro tá feliz. O Paroro tá feliz também. A Rikoto tá feliz. E tá tudo bem. Acaba tudo bem. Feliz. E bacana. É bem redondinho. Tá o anime. E eu gostei. Só que eu tava tão mal-humorado quando tava vendo. Por causa da vida né. Que eu não consegui aproveitar. Assim. Quando você vê um anime com uma raiva inerente em si mesmo. Eu não consegui aproveitar. Nem sei se o anime é bom. Porque eu tava puto. E ainda tô meio frustrado. Porque cara. Eu tô surtado esses últimos dias. E meu. Aí beleza. Mas deve ser legal. Chuto eu que é. Lógico que o anime list eu não considero. É uma merda. O list eu acho que o anime é uma porcaria. Não merece nem um 6. Mas. Ignora a minha list. É. Vá na fé. E assista o anime. E crie sua própria opinião. Então esse é um review curto. Do anime pontual. Aqui. De OVA. De anime de domingo. Um tal do. Um parouro. É. Parol. No. Miraejima. Ilha do tesouro né. Acho que é isso. Ou a ilha do futuro. Mirai. Não. Miraejima é o futuro. Ilha do futuro. É. Como é que é a ilha do tesouro? É Takarajima. Takarajima é a ilha do tesouro. Aqui é Miraejima. Ilha do futuro. Porque é. Cidade humana. Sociedade. A interação com os humanos. Até que é engraçada. Porque. Não tem como interagir né. Os humanos. Penso que eles estão fantasiados. Os humanos. Também alguns. Estão fantasiados. E os humanos. São seres humanos mesmo né. Eles são. Como se fossem seres inteligentes. Só que. Simios né. Acho que é. Simio. Simio. Um pouco misturado com felino. E diferente dos humanos né. Que são uma espécie ou outra. Mas eles são inteligentes tá. São equivalentes aos humanos. Apesar da sociedade dele ser bastante primordial e arcaica. A escolinha ali mostra. Eles aprendendo e tal. Teus amigos de escola dele que nem apresentam. Infelizmente. E é bem corrido né. Infelizmente também. E aí fica em aberto. Nunca mais tem nenhum tipo de adaptação né. É só essa adaptação mesmo. É pontual. Singelo. Acaba. E tchau. E aí. Acabou aqui. É mais para encher mesmo. Encher entre aspas né. Para compor aqui. A recomendação barra anime que eu vi do roteiro da vida né. Porque eu vejo as coisas e faço review. É. Dentre a droga de um roteiro de vida. Minha vida é bem bagunçada né. Minha vida é meio caótica. É. Mas é isso. É. Depois tem que ver se eu consigo fazer as lives cara. Esse ano acho que vai dar fazer live. E eu não peguei aula de tarde. Peguei aula só de manhã. Eu tenho que organizar minha vida primeiro. Ver como é que vai ficar a rotina. As aulas eu não tenho a mínima ideia. Que é o conteúdo delas. Eu não sei como é dar aquelas aulas. Eu não tenho a mínima ideia mesmo. Só uma delas que eu sei como é que dá. E tipo. Bem de diferentão assim. Eu vou ver se eu pego mais aulas também depois. Aí eu vejo como é que vai ficar meu cronograma né. Porque eu tenho que ver como vai ficar a minha organização de matérias e aulas. Distribuição na semana. Para ver se eu consigo pegar mais aulas. Não conseguir encher a grade e tal. Mas que dá para ficar com essas aí. Ganhar um pouco menos também. Trabalha menos. Ganha menos. Enfim. Vocês entendem. Tudo mal eu vou ver o que eu vou fazer. É. Mas é de acordo. Outros meses. Mas é isso pessoas. Até a próxima aí. No que for possível de. De anime de domingo. De F. A F. É a Forisma Filosófica. É. Filosofia Viva né. Entre outras coisas. Mas grato aí pela presença. E espero que o microfone tenha passado a perna em mim. Vou descobrir daqui a pouco. Obrigado aí. Falou. Até a próxima.